Música Bem-vindo ao Desfrutando da Vida. Obrigado por estar aqui conosco. A Bíblia diz em João 10,10 que o ladrão não vence não para matar, roubar e destruir. Mas Jesus disse, eu vim para que tenham e desfrutem da vida e tenham vida em abundância até chegar ao ponto de transbordar. Todas as coisas que nós dedicamos a te ensinar neste programa são para te ajudar a conhecer a Cristo, conhecê-lo mais intimamente e desfrutar da vida mais intensamente. Nós também queremos que você seja uma testemunha para as outras pessoas. Hoje vamos falar sobre a sua mente. O que tem passado pela sua mente ultimamente? Você tem pensado em coisas que têm ajudado você ou tem pensado em coisas que têm te atrapalhado? Podemos pensar em coisas que podem aumentar a nossa alegria ou em coisas que nos deixam realmente com raiva e chateados? Por favor, continue comigo ouvindo essa mensagem que foi ensinada em Columos, Ohio. Estou chamando essa mensagem hoje de o que tem passado pela sua mente. Realmente, se pudéssemos fazer um inventário do que tem passado pela nossa mente, nós poderíamos rapidamente fazer uma conexão com o que está acontecendo na nossa vida e o que tem passado pela nossa mente. Eu fui à igreja por muitos e muitos e muitos e muitos anos e ninguém nunca me falou que os meus pensamentos estavam conectados com a minha vida. Eu não sabia que eu podia pensar os meus pensamentos ou escolher os meus pensamentos. Eu não tinha ideia que se eu estivesse com um pensamento que não era correto ou não precisava continuar pensando naquilo. Eu acho que é uma vergonha quando nós sentamos na igreja por semanas e semanas e ninguém nos fala das coisas que podemos realmente praticar na nossa vida diária. É ótimo aprender sobre doutrina. Nós todos precisamos ter as palavras doutrinárias, mas nós precisamos saber como viver. Nós nunca teremos o tipo de vida que Deus quer que tenhamos se não soubermos o que devemos fazer com os nossos pensamentos. Provérbios 4, 23 diz Agora, alguns pontos que não podemos perder aqui. Guardar o seu coração é obrigação sua. Todo mundo diga, minha obrigação. Poderíamos ler assim, guarda as vossas mentes. Está falando dessa vida dentro de você, que você precisa ter cuidado com seus pensamentos, precisa ter cuidado com as suas atitudes. Pensamentos geram atitudes. Tenho certeza que você já ouviu a frase que a sua atitude determina a sua altitude. Em outras palavras, a sua atitude determina realmente o quão longe você pode ir na sua vida. Guarda o teu coração com toda a diligência. Quando você faz alguma coisa com diligência, significa que você faz a mesma coisa várias, 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 várias e várias e várias vezes. Eu posso parar por aqui e dizer que enquanto você viver, não importa o quanto você seja espiritual, enquanto você viver, em todos os dias da sua vida, o diabo, de alguma maneira, tamanho ou forma, vai tentar injetar pensamentos errados na sua mente. E você terá que escolher jogar fora esses pensamentos errados em pensar em alguma forma de beneficiá-lo e o que vai beneficiar o reino. No começo isso parece um trabalho quase impossível. Isso parece ser um problemão, porque deixamos as nossas mentes vagando por tantos anos que hoje nós temos tantos maus hábitos no nosso pensar que quando descobrimos pela primeira vez que precisamos mudar os nossos pensamentos, parece que literalmente quase tudo o que você pensa é algo que você não devia estar pensando. Se você for como eu era no início, você ficará assim, hehehehe. Mas confia em mim. Se você continuar, continuar aprendendo a palavra, continuar orando, continuar sendo diligente de pouco a pouco, dia após dia, isso vai ficar melhor e melhor e melhor. Mas isso não quer dizer que o diabo vai parar de te atacar, mas quer dizer que você estará melhor para manter a porta fechada para os pensamentos errados. Guarda o teu coração com toda a diligência, porque dele procede as fontes da vida. Agora, há uma vida que Jesus morreu para dar a cada um de nós. Uma vida específica que ele conquistou para nós ao morrer. Quando você se torna um cristão, você supõe que não pode manter toda a sua velha miséria e bagunça, só que agora com uma etiqueta cristã. Então, nós não temos uma bagunça normal, mas agora temos uma bagunça cristã. Ou então, agora nós não temos uma miséria normal, mas nós temos uma miséria cristã. É claro que todos nós sabemos que haverá lutas, tribulações, mas eu amo a oração que o apóstolo Paulo fez. Meu propósito determinado é conhecê-lo e conhecer o poder da sua ressurreição que me levanta dos mortos enquanto ainda estou neste corpo. É claro que Paulo estava dizendo que mesmo estando no mundo e que no mundo haverá sempre lutas e tribulações, mesmo que tenha pessoas que sejam difíceis de se conviver, aconteceram desapontamentos, perdas, tragédias, que através de Cristo e através do seu poder de ressurreição, nós podemos encontrar um lugar nele para viver aqui, mas viver acima da bagunça. Não estou te prometendo que você nunca terá problemas ou se tornar um cristão, mas estou te prometendo que você nunca, jamais terá que resolver os seus problemas sozinho. Porque Deus prometeu que uma vez que você permite que Ele entre na sua vida, Ele nunca mais te deixará nem te abandonará. Ele estará com você nos montes e também nos vales, pelo fogo e pelas águas. Ele estará contigo. Nossas mentes são importantes. O modo que olhamos para os nossos problemas é muito importante. É por isso que nós devemos crer quando a Bíblia diz que o que Satanás intenta para o nosso mal, Deus intenta para o bem. Então, quando você passa por uma situação difícil e os seus pensamentos tiverem uma tendência ao negativismo e ao fatalismo, não à esperança, nada vai mudar. Se você conhece a palavra de Deus, então você pode abrir a sua boca e você pode dizer o que Satanás intenta para o meu mal, Deus planejou para o meu bem. E isto pode estar ruim agora, pode parecer ruim agora, pode machucar agora, mas em algum lugar lá na frente isto cooperará para o meu bem. Se você começar a pensar dessa forma, você terá forças para passar por qualquer situação. A esperança perdida faz o coração afundar. Quando você não tem esperança, todas as coisas começam a afundar. Você pode reconhecer facilmente uma pessoa sem esperança porque toda a aparência dela fica para baixo. O rosto fica caído, os ombros ficam caídos, os braços ficam caídos. A conversa é para baixo, suas atitudes são para baixo. Mas Jesus disse, olhem para cima porque a sua redenção está próxima. Tudo o que tem a ver com ele está para cima e tudo o que tem a ver com o diabo está para baixo. Amém? Nós precisamos nos lembrar do que a palavra de Deus nos ensina que se amarmos a Deus e nós continuarmos orando, que tudo vai cooperar para o nosso bem. Elas podem não ser boas, mas Deus é bom. E porque Deus é bom, Ele pode pegar uma bagunça e transformar num milagre. Deus pode pegar uma tragédia e transformar num triunfo. Eu não estou aqui tentando ser pentecostal ou levantar a multidão. Mas isso é um fato porque aconteceu na minha vida e eu sei que para alguns aqui que estão andando com Deus há algum tempinho compartilham do mesmo testemunho. Para aqueles que estão aqui que são novos na caminhada com Deus ou que não se decidiram ainda se querem andar com Deus ou talvez você esteja caminhando com Deus mas esteja passando por alguma luta agora, eu quero te lembrar que você precisa ter cuidado com o que você pensa e o que fala nos seus momentos de lutas e tribulações. A atitude que você tem no seu tempo de deserto determina quanto tempo você ficará lá. Querem ouvir isso novamente? A atitude que nós temos enquanto estamos no deserto determina quanto tempo ficaríamos lá. Quando você reclama, você fica. Quando você louve, é levantado. Uma coisa que é muito triste e eu não vou começar a pregar sobre isso agora mas alguns de vocês sabem quais são as respostas do seu coração. Nada. Posso te dizer uma coisa? Um lugar vazio é um lugar. As pessoas têm uma mente passiva e ter uma mente vazia e não pensar sobre nada. Pode ser um problema tão grande como pensar em algo errado porque a mente vazia é a oficina do diabo e ele sempre está procurando algo para encher a sua mente. Se você manter a sua mente ocupada pensando em coisas certas, o diabo não poderá encher a sua mente com as suas coisas erradas? Alô? É por isso que é tão importante ajudar as outras pessoas. É por isso que é tão importante que você esteja o tempo todo envolvido com alguma obra no reino de Deus. É importante que você tenha muito tempo para descansar mas também é importante que você não tenha tempo bastante em suas mãos a ponto de você ficar entediado e tudo o que você faz é ficar sentado nos cantos ou deitado em algum lugar pensando no que tem de errado com o mundo. nós precisamos ficar ocupados ajudando-os aos outros. 1-1 2 Coríntios 10, por favor versos 4 e 5 essa noite eu tenho que tentar lançar o fundamento sólido sobre a importância da mente a importância dos seus pensamentos porque eu não quero só presumir que todo mundo sabe disso teve uma época que eu também não sabia disso e deve haver pessoas aqui que não sabem disso e com certeza tem pessoas assistindo pela televisão em várias partes do mundo que nunca ouviram falar que os pensamentos estão conectados com o que está acontecendo em suas circunstâncias. pois as armas da nossa guerra verso 4 diz estamos numa guerra você poderia dizer eu estou numa guerra pois as armas da nossa guerra não são armas físicas de carne e sangue e se elas não são armas físicas se elas não são armas carnais então devem ser armas espirituais uma arma natural pode ser vista e pode ser carregada mas uma arma espiritual não pode ser vista você possui armas para usar contra o seu inimigo mas elas não são visíveis são poderosas da mesma forma mas não podem ser vistas pelos olhos naturais é por isso que muitas pessoas nunca entendem direito sobre a batalha espiritual elas são poderosas perante Deus para derrubar e destruir todas as fortalezas o próximo versículo vai nos falar que esta fortaleza da qual estamos falando tem algo a ver com a mente e que nós derrubamos argumentos teorias questionamentos por onde passa todas essas coisas pela sua mente você já teve um argumento consigo mesmo Deus já te direcionou a fazer alguma coisa e você pensou numa maneira de sair fora as pessoas tem tanta teoria sobre Deus que elas não conseguem acreditar nele então nós derrubamos argumentos teorias questionamentos e toda atitude orgulhosa que se levanta contra o verdadeiro conhecimento da palavra de Deus a Bíblia e nós 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 levamos nós levamos todo o pensamento cativo e todo o propósito cativo a obediência de Jesus Cristo para falar curto e abertamente o que você precisa fazer é conhecer muito bem o que está escrito neste livro muito bem expor para seu tempo se você quiser ser um cristão vitorioso você terá que ler e também estudar e você terá também que dedicar tempo também investir tempo educando a si mesmo alguém aqui gostaria de consultar com um médico que um dia fez uma oração e se tornou médico e começou a consultar as pessoas alguém gostaria de ir ao dentista sim não quando nós queremos obter a ajuda de alguém nós procuramos os grandes profissionais nós procuramos os mais capacitados nós procuramos as pessoas experientes sabe de uma coisa você pode fazer a oração do pecador e se você realmente for sincero no seu coração Jesus entrará no seu coração e você será salvo por causa do sangue de Cristo porque você creu em Jesus e entregou a sua vida a ele mas você não aprenderá a andar em vitória enquanto estiver aqui nesta terra se não conhecer este livro você não andará em vitória enquanto estiver aqui se você não aprender o que está escrito neste livro e não só aprender como também aplicar isso à sua vida você pode até vir às reuniões você pode vir à igreja você pode vir à palavra vir à palavra vir à palavra e você pode ter tantas coisas escritas e grifadas e estreladas e canetinhas de tantas cores na sua bíblia que você parece até um teólogo da igreja mas isso ainda não quer dizer que você sabe alguma coisa a única maneira de sabermos de alguma coisa é olhando para o que fazemos amém você precisa saber disso e quando você começar a saber disso então quando o pensamento passar pela sua cabeça que não estiver de acordo com isso você saberá que é uma mentira saberá que é um engano você saberá que é Satanás tentando encontrar uma entrada na sua vida e então você você toma uma decisão eu não estou pensando isso você lança fora essas imaginações essas teorias e questionamentos e você traz cada pensamento cativo a obediência de Jesus Cristo bem eu não sei como fazer isso é por isso que estamos aqui hoje uma das coisas que eu tento ensinar as pessoas a fazer é se você estiver pensando algo e você disser alguma coisa em voz alta você interrompe esse pensamento então se você ainda não chegou ao ponto em que você pode simplesmente parar de pensar em algo então quando você estiver pensando uma coisa errada comece a dizer uma coisa certa e isso vai interromper aquele pensamento e poderá pensar outra coisa por isso é importante conhecer a palavra de Deus e aprender como falar a palavra bem alto bem alto quando o diabo disser pra você que você estragou a sua vida bastante e demais é o fim da linha pra você é quando você precisa conhecer Jeremias 29 e 11 você precisa abrir a sua boca e dizer a Bíblia diz que Deus tem pensamentos e planos bons para mim que ele tem um futuro planejado verdadeiramente pra mim pra mim a Bíblia diz que eu posso deixar as coisas que para trás ficam e posso prosseguir para as coisas boas que estão na minha frente então o diabo você é um mentiroso e embora eu tenha cometido erros eu tenho um futuro mas se você não souber disso se você não souber disso então você vai ficar hum 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 antes de saber dessas coisas que eu estou te ensinando eu acordava de manhã eu nunca sabia quando ia ser talvez todo dia a cada três dias a cada quatro dias eu não sabia eu me levantava pela manhã e esse pensamento vinha você está deprimida meu marido dizia bom dia como você está estou deprimida alguém está entendendo o que eu estou falando ou eu fiquei com tanta raiva quando eu descobri o quanto o diabo tinha roubado de mim só porque eu não sabia o que eu precisava saber é ótimo quando você tem um pregador ou um ensinador falando mas você precisa saber você não pode ter as vitórias de Deus por osmose Satanás procura realmente construir fortalezas na nossa mente ele é um mentiroso ele apenas mente ou distorce a verdade se tornando uma mentira e ele tenta enganar as pessoas ele tenta fazê-las acreditar em coisas que não são verdadeiras e isso que significa o engano significa que você pensa que algo é verdadeiro mas a verdade não é portanto se você crer como verdade se torna verdade para você e mesmo que não seja realmente verdadeiro isso se torna uma realidade porque é nisso que você acredita você não pode ir além dos seus pensamentos aonde vai a mente o homem vai atrás os pensamentos vão adiante de você e preparam a sua vida se os seus pensamentos são negativos e ruins você terá uma vida negativa se for sem esperança será sem esperança se os seus pensamentos são de pobreza você nunca terá nada se você acha que porque sua avó nunca teve nada sua mãe nunca teve nada seu pai nunca teve nada então também você nunca terá nada então o diabo enganou você porque a sua vitória não está baseada nas gerações passadas você pode traçar uma linha para a sua geração em Jesus Cristo e você pode começar algo completamente novo então vamos nós temos armas com as quais podemos derrotar Satanás mas nós estamos lutando uma guerra espiritual e as nossas armas são espirituais essa guerra não pode ser combatida do jeito normal não podemos ferir a Satanás atirar nele estrangulá-lo amarrá-lo com uma corda ou colocá-lo numa prisão às vezes você não fica tão irado com o diabo que você pensa vamos você já sentiu assim é algo assim você se sente tão frustrado porque você pensa se eu soubesse o que fazer e tudo que nós temos que fazer é ler a bíblia às vezes nós pensamos bem glórias eu vou lutar uma guerra espiritual agora e nós ficamos tão machucados e entramos em um grupo e começamos a dizer eu te repreendo vai embora agora sai agora vai embora eu te repreendo até acabar todas as minhas forças e mesmo assim depois que acabava toda a minha força que eu lutava até eu ainda tinha todo aquele estrago na minha vida e eu gritava para o diabo até quase perder a voz e eu ainda tinha toda aquela bagunça na minha vida sim podemos resistir o diabo e ele tem que fugir mas você não pode citar só a metade do versículo Tiago 4 7 primeiramente diz sujeitai-vos a Deus resisti o diabo e ele fugirá de vós então vamos como Jesus fazia guerra espiritual eu amo a dos 10 38 eu penso sobre isso quase todas as manhãs veja como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder e ele andou fazendo bem isso é batalha espiritual se você se levantar todos os dias da sua vida e tiver como objetivo ser uma benção em todo lugar que você for não importa o quão detonada a sua vida possa estar o diabo vai literalmente ficar sem saber o que fazer com você os nossos pensamentos realmente fazem diferença e a minha vida foi mudada quando eu descobri isso eu me lembro quando eu não conseguia fazer nada com o que eu pensava isso foi uma revelação tremenda para mim saber que eu não tinha que pensar em qualquer coisa que passasse pela minha cabeça eu podia escolher meus pensamentos e que os meus pensamentos estavam conectados com as minhas ações com as minhas emoções e poderiam afetar toda a minha vida talvez essa seja uma verdade nova para você talvez você já sabia mas precisava ser relembrado deixa eu te falar de novo os pensamentos são poderosos